Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como ganhar dinheiro através do YouTube com historinhas para dormir. Eu vou ensinar para vocês aqui um passo a passo, fica até o final do vídeo, que você não vai se arrepender. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei por historinhas para dormir. Encontrei aqui vários canais e vários vídeos, principalmente aqui de historinhas para dormir para crianças. É muito focado em historinhas para dormir, para crianças. Até aparece meu vídeo aqui, onde eu ensino a ganhar dinheiro através do YouTube com historinhas. Só que nesse vídeo aqui é historinhas para dormir, é outro tipo de historinhas aqui. É de outra forma, fique até o final do vídeo que você vai entender. É outra forma aqui, uma forma diferente da que eu ensino nesse vídeo aqui. E tem vários canais aqui, vários canais focados em contar historinhas para dormir. Aí aqui eu encontrei, aqui no YouTube, encontrei esse canal. É o canal da Juliana, é um canal onde ela coloca que é um canal de meditação. Mas só que nesse canal ela faz vídeos de historinhas, de historinhas para dormir. E no canal dela eu encontrei esse vídeo aqui, olha. Historinhas para dormir Rapunzel. Só para você ter uma ideia, esse vídeo aqui tem mais de 33 mil visualizações. Nesse vídeo aqui do canal dela, certo? E o canal, e o vídeo, o canal não, o vídeo, ele é todo em tela preta. Tá vendo aqui, olha. Até a escura. Eu sou a Juliana. Tá vendo? Eu sou a Juliana. Eu sou a meditação. Ela vai contando a historinha e não coloca imagem nenhuma aqui, certo? A tela fica escura aqui até o final do vídeo. Já que é para dormir, a tela escura é melhor, certo? O pessoal gosta mais de vídeos com tela escura, ok? Mas se você quiser colocar uma imagem, eu vou ensinar como é que você vai fazer para colocar uma imagem também, certo? A forma que você vai fazer para colocar a imagem também no vídeo. Mas você pode deixar a tela escura. Tá muito bom, certo? O pessoal gosta assim mesmo. E ela conta a historinha dela aqui e só a única coisa que ela utiliza aqui é a voz dela, certo? Você vai aprender aqui a ganhar dinheiro no YouTube utilizando apenas sua voz, entendeu? Ela não aparece em nenhum momento nesse canal dela aqui. O canal dela tem 134 mil inscritos no canal. E ela ganha uma boa grana aqui, pessoal. Apenas com a voz dela contando historinhas para dormir, ok? Essas historinhas aqui, tanto pessoas adultas como crianças também, elas gostam de ouvir esse tipo de história aqui. No caso, é a historinha aqui para dormir da Rapunzel, ok? Tem outro canal aqui, tem outro canal aqui interessante, que é o Poeterapia por Lázaro Ramon. Esse canal aqui é um canal também contando historinhas, certo? Só que ele tem outra pegada aqui, uma coisa mais direcionada à meditação mesmo, entendeu? Se bem que essas historinhas também têm relação com meditação, certo? Tem até esse vídeo dele aqui, olha, que ele coloca só a imagem aqui, que você pega um vídeo desse aqui fácil na internet, olha. Tá vendo? Olha. É um guia aqui, é um vídeo de meditação para dormir, certo? Esse canal também é muito parecido com o canal de historinhas, só que esse aqui, no caso, é um canal de meditação. Ele não aparece também, olha. Que legal. Aqui ele já deixou a tela escura, olha que bacana. Para obter uma noite. Mas vamos focar nesse canal aqui, que é o canal de historinhas. Para você ter uma ideia, esse canal aqui, olha. Vou ver aqui no site que analisa os canais do YouTube. Ele ganha em torno aí, certo? É o valor mínimo aqui que ele ganha é 104 dólares. Mas a gente sabe que esse canal aqui tem um CPM bem interessante e a gente pode calcular aqui o valor de 1.700 dólares. Com essa quantidade de visualizações aqui, o canal teve mais de 417 mil visualizações. Então, com um CPM bom, o canal tiver um CPM legal, ele acaba alcançando esse maior valor. Eu vou pegar o valor de 1.700 dólares aqui para converter para você. Na data de hoje, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 23 centavos. 1.700 dólares é o mesmo que 8.891 reais. 8.891 reais é o valor que esse canal aqui, olha, pessoal, que conta historinhas para dormir, ganha por mês. Por mês através do YouTube. É um valor interessante ou não para você. Esse vídeo aqui, pessoal, ele tem a intenção de trazer ideias para que você desperte aí. Para que você desperte e comece a fazer os seus vídeos. Crie seu canal e comece a ganhar dinheiro através do YouTube. Você pode criar um canal com historinhas onde você não precisa aparecer. Você vai usar apenas a sua voz. É isso que você vai fazer. Ok? Como é simples aqui criar um vídeo como esse aqui, olha. Um vídeo como esse. Ok? É bem simples mesmo de fazer esse tipo de vídeo. E como é que você vai fazer esse tipo de vídeo aqui? A primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que gravar sua voz. Certo? Você tem que gravar sua voz. Se você não quiser gravar através do seu editor. Que o editor que eu tive aqui é o Camtasia. Eu vou deixar nos cards ou na descrição desse vídeo. Certo? Esse editor aí. Uma video-alvo ensinando como usar o Camtasia. Como usar esse editor. Para que você possa aí criar os seus vídeos. Ok? Eu vou deixar no card. Nos cards ou na descrição do vídeo. Mas você pode usar. Eu vim aqui, pesquisei no Google Play por gravador de voz. Você baixa um gravador de voz. Em muitos celulares, esse gravador de voz já vem no celular. Certo? Aí você grava a sua voz. Se você pesquisar no YouTube. No YouTube não. Se você pesquisar no Google. Por historinhas infantis sem direitos autorais. Você vai encontrar um monte de historinhas. Certo? Aí você vai pegar essas historinhas. E você vai criar seu vídeo. Você vai apenas ler a historinha. Vai gravar sua voz. Vai usar o seu editor preferido. Que eu vou deixar aqui nos cards aí. Como utilizar o Camtasia. Que é meu editor. Editor que eu utilizo aqui para editar os meus vídeos. Eu vou deixar nos cards aí na descrição. Certo? E você vai criar seu vídeo. Você pode criar também pelo celular. Você pode editar pelo celular também. Eu vou deixar aqui nesse vídeo também. Como criar um vídeo pelo celular. Vou deixar um vídeo aqui mostrando como você fazer isso. Certo? Tem dois vídeos aí. Você utilizando o computador. E você utilizando o celular. O que você for utilizar. Você vai acessar esse outro vídeo. Que eu vou deixar aqui para vocês. Certo? Então. Você vai gravar sua voz. E depois você vai usar seu editor preferido. Para você criar o seu vídeo. Ok? Você vai criar o seu vídeo. Tanto através do celular. Como através do computador. Ok? Mas se de repente aí. Certo? De repente aí você não gosta da sua voz. E quer fazer de outra forma. Certo? Então você quer usar a voz de outra forma. De outra pessoa. Você pode vir nesse site aqui. Olha. Você vai vir nesse site aqui. Olha. Certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí. O site para que você possa acessar. Você vai vir nesse site aqui. E aqui olha. Tem a versão de karaokê. E a versão de mp3. Eu gosto da versão de mp3. E aqui nesse espaço aqui. Você seleciona a linguagem. Tem várias aqui. Eu escolhi essa daqui. Que é da Isabel. Que é brasileira. Tem também. Isabela. E tem outra aqui da Isabela também. Tem algumas vozes aqui brasileiras. Eu gostei dessa aqui. Aqui você vai colocar o seu texto aqui nesse espaço. Ok? E você vai vir aqui em converter. Ok? Converter. Aqui você vai escutar o áudio. Depois que você converteu o texto em áudio. E aqui nesses três pontinhos. Você vai clicar e vai fazer o download do áudio. Ok? Aí você usa o seu editor preferido. O que acontece? Eu sempre aconselho aqui no meu canal. Que você use sua própria voz. Certo? Use sua própria voz. Alguns canais. Para mim. Eu não tenho canais monetizados com voz. Com esse tipo de voz aqui. Com uma voz sintética. Uma voz robótica. Eu não tenho canal monetizado com esse tipo de voz. Meus canais que são monetizados. Além desse aqui. Eu usei minha própria voz. Algumas pessoas dizem que monetiza. E outros dizem que não monetiza. Ok? Mas muita gente diz que monetiza. Ok? Mas eu aconselho mesmo que você utilize a sua própria voz. Mas se você não gosta da sua voz. Você pode usar esse site aqui. Para você fazer todo o processo. De transformar o texto em áudio. E colocar no seu vídeo. Outra coisa que você vai precisar. É de imagens. Se você não quiser deixar assim. A tela escura. Se você não quiser deixar a tela escura. Se quiser colocar uma imagem. Já que esse vídeo aqui. Vou usar ele como exemplo. Fala da Rapunzel. Então. Você vem aqui no Google. E você digita aqui no Google Imagens. Imagens Rapunzel. Para que você não tenha nenhum problema com direitos autorais. Dessas imagens aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em ferramentas. Você vai aqui. Direitos de uso. Você vai clicar. E vai marcar a opção. Licença criativa e comos. Para marcar. Todas essas imagens aqui. Que apareceu da Rapunzel. Você não vai ter problema com direitos autorais. De jeito nenhum. Certo? Porque a licença criativa e comos. Você pode reutilizar. É reutilização permitida. Certo? Pelas pessoas que criaram essas imagens aqui. Elas permitem. Que você reutilize comercialmente. Essas imagens aqui. Ok? Então. É só usar. Essas imagens aqui. Da forma que eu ensinei aqui para você. Que você não vai ter. Não vai ter nenhum problema. Na hora que você subir os vídeos. O seu vídeo lá para o YouTube. Ok pessoal? É basicamente isso que você vai fazer. Para você criar o seu canal de historinhas. Certo? E faturar uma boa grana. Como esse canal aqui. Que eu mostrei para vocês. Esse canal que tem o nome meditando. Mas na verdade. Tem vários vídeos contando historinhas. E esse canal fatura aqui. Pessoal. 8.891 reais. Por mês. Por mês. Diante de todas as dificuldades do nosso país. Está bom ou não está bom para você. Esse valor. Ok pessoal? É isso que você vai fazer. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. De alguma forma. Para que você possa ter sucesso através do YouTube. Se você quer se profissionalizar através do YouTube. Certo? Eu aconselho de verdade. Que você dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Que tem minha indicação. Para que você possa se profissionalizar. E ganhar muito dinheiro através de canais no YouTube. Mas se você não tem grana. A coisa está ruim. Eu vou deixar também. Na descrição do vídeo. Um curso grátis. Certo? É só você dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai fazer o seu cadastrozinho lá. Com o seu e-mail. E você vai receber esse curso. Para que você possa fazer aí. No conforto da sua casa. É um presente que eu deixo para você. Que está assistindo esse vídeo nesse momento. Quero agradecer a você. Que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Logo logo estarei trazendo outros vídeos para vocês. Valeu. Até o próximo vídeo.